Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Eu preciso fazer um comentário breve sobre esse vídeo que eu fiz aqui, precisamente no dia 19 de Rio de Janeiro, compartilhando com vocês um novo processo de devolução e reembolso divulgado pela Shopee. Quem não assistiu esse vídeo, assista para você entender o que eu vou questionar nesse vídeo. A Shopee disse que iria mudar totalmente o sistema a fim de deixá-lo mais automatizado para que, inclusive, os reembolsos devidos aos vendedores fossem feitos de maneira automática. Ao ler a informação, eu fiquei empolgada porque eu imaginei que, a partir de então, esse transtorno relativo aos reembolsos aos vendedores iriam acabar. Só que, na prática, isso não aconteceu, para a frustração de muitos vendedores. O que continua acontecendo? O comprador faz o pedido de reembolso, a Shopee aprova o pedido de reembolso e, em muitos casos, não solicita a devolução do produto para o vendedor. Neste caso, a Shopee é obrigada a reembolsar o vendedor também, porque se ele enviou o produto e o produto não vai voltar para ele, não há discussão a respeito. A Shopee tem que reembolsar o vendedor. E isso deveria acontecer de maneira automática, assim como acontece com os compradores. Mas, na prática, não está acontecendo. Isso é um inferno, um tormento na vida de todo vendedor na Shopee, porque o site não oferece nenhuma segurança para o vendedor nesse sentido, ao contrário do que eles pegam na garantia para os vendedores, entre duas aspas. E é bom, inclusive, que os vendedores novatos que vão entrar no site estejam cientes dessa problemática, porque isso é de deixar qualquer um de cabelo branco, porque, ao invés de você ser automaticamente reembolsado, você tem que ficar lutando um fight bem violento com o suporte por vários dias, às vezes várias semanas, em alguns casos meses, para só então você receber o dinheiro que é seu por direito de volta. E aí alguns desavisados podem me dizer, ah, Jack, você é muito reclamona, né? Todo pessoal que não aceita os desmandos, a baderna zona que é o site, já tem o apelido de reclamões. Você sabia? Você é um reclamão. Então, para que não seja dito que eu sou apenas uma reclamona, apesar de eu ser mesmo, eu reclamo mesmo, porque se está errado, alguém precisa reclamar? Eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade do canal, para ter uma ligeira noção se isso era uma informação fundada ou infundada. Então, ontem, eu fiz essa pesquisa aqui na comunidade, deixando a seguinte pergunta. Vendedor, você sempre é reembolsado automaticamente quando o comprador pede reembolso, tem um reembolso aprovado, mas a Shopping não solicita devolução do produto? Neste momento que eu estou gravando o vídeo, tem 129 votos e 19% dos vendedores disseram sim, sempre recebo o reembolso de maneira automática. 81% dos vendedores disseram não, sempre tenho que lutar com suporte para receber o reembolso. Então, aqui já dá para todo mundo ter uma noção se o que eu estou falando tem fundamento ou não. Para você vendedor que não viu essa pesquisa na comunidade do canal, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você participar, porque quanto mais votos tiverem essa pesquisa, mais credibilidade ela vai ter e mais a Shopping vai ver que, de fato, essa reclamação recorrente dos vendedores é algo sério, que precisa ser olhado com atenção pelo site, não ignorado, algo que precisa ser mudado urgentemente para que aconteça de fato aquilo que eles disseram que ia acontecer. Enfim, eu não sei se eu estou pedindo demais, se os vendedores estão pedindo demais uma coisa básica como essa, mas estou trazendo a atenção esse problema grave com a esperança de que o responsável por isso dê a devida atenção e faça a alteração que tiver que fazer no sistema para que isso pare de acontecer. Afinal, ninguém está queimando dinheiro, os vendedores não podem assumir esse tipo de prejuízo porque isso é totalmente inadmissível. E aos vendedores, muitos enviam mensagem para mim desesperados, desanimados, sem saber o que fazer nessa situação. Não há outra coisa que possa ser feita a não ser insistir com o suporte, além disso, existe a opção que o Dr. Paulo Sábio compartilhou numa live aqui no canal, onde ele recomenda, principalmente aos vendedores que vendem produtos baratinhos, que têm prejuízos pequenos, tipo de 10 reais, 20 reais ou menos do que isso, que todos os vendedores façam uma lista desses reembolsos na hora que chegar a um valor significante, depois de você insistir com o suporte, se você não for reembolsado, então você processa a Shopee para que ela faça o reembolso desses valores. Fora essas duas opções, não tem outra coisa que pode ser feita a não ser você parar de vender na Shopee. Ou você convive com esse inferno ciente de que ele pode acontecer, ou você chuta o balde. Por isso, eu acho que seria muito mais simples a Shopee corrigir esse erro grotesco que, juntamente com os problemas logísticos, tiram o sono de muitos vendedores que vendem na plataforma. Eu até compreendo que a parte da logística foge mais ao controle da Shopee, por ser um serviço prestado por terceiros, mas essa questão desse reembolso que não há o que discutir, não há desculpa. Cabe somente a Shopee resolver e já passou da hora. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima!